O mundo moderno nos trouxe muitas vantagens, encurtou distâncias e nos apresentou a uma quantidade inimaginável de alimentos industrializados. Pouco tempo depois, vieram as consequências de tanta oferta, um alarmante aumento dos níveis de obesidade da população e as doenças associadas ao excesso de peso e sedentarismo. Um grave quadro de saúde pública que levou os cientistas a pensarem em alternativas para reverter este processo. E então surge a revolução do bem-estar. Este é um assunto que interessa a todos. Hoje a indústria do bem-estar procura cuidar das pessoas como um todo, tanto interna como externamente. O foco também está na aparência do indivíduo, na melhoria de sua disposição física e mental. E a indústria de suplementos alimentares está totalmente alinhada com a cultura do bem-estar. Herbalife é uma empresa americana fundada na década de 80 por Mark Hughes. É pioneira em pesquisa e desenvolvimento de suplementos para nutrição, controle de peso e marketing multinível. Herbalife é a perfeita combinação da ciência herbal chinesa e o controle tecnológico americano, um dos mais rigorosos e respeitados do mundo. Hoje, sua marca está em mais de 70 países, levando nutrição equilibrada, longevidade e saúde a milhões de pessoas com seus shakes, proteínas e chás. Meu pai sempre teve problema de peso, desde que eu me conheço por gente. Ele já tentou todas as formas de regime, dietas, remédio para emagrecer, acupuntura, regime da proteína, livro de não sei quem. Eu conheci o Chicão em 86, ele já pesava uns 135 quilos. Então, ele foi engordando gradualmente. Aliás, eu era a única chata que ficava falando, vai comer de novo, e ele ficava bravo, porque ele não gosta que fale. Em 96, o Chicão já estava perto dos 165. E nós já tínhamos ido a vários espaços, e sempre foi uma coisa que ele não gostou. Então, essa reunião com o diretor clínico da LAPRI, que ele me colocou, bom, você não vai parar de engordar. Tomar uma decisão radical de fazer a operação do estômago. Durante a cirurgia, não foi possível fazer a redução total, que seria a redução do estômago, a ligação direta com o intestino, porque apareceu uma serrose no fígado, que se concluiu que era por gordura. Foi o que eu te falei, no casamento do meu irmão, 56 quilos mais magro, mas ele tinha a cara de doente. Ele começou a engordar de novo, por quê? É fácil tapear a cirurgia. Lanchinhos, aperitivos, doces, vinhos. E aí, um dia, cheguei aqui e ele falou, ah, tô começando, alguém me ofereceu o Herbalife, tô tomando o Herbalife e tal. Eu, particularmente, não acreditei no começo, né? Falei, esse Herbalife, não sei e tal. E, incrivelmente, o resultado dele é, assim, é incrível. Hoje era uma pessoa super disposta, melhorou a pele dele, as doenças que ele tinha. Eu sou um dos maiores entusiastas da Herbalife. E volto a afirmar, nesses dois anos e meio como usuário, estou muito satisfeito. Tanto que resolvi entrar para o negócio da Herbalife, no Brasil e no Paraguai, em novembro de 2009. Foi a minha experiência de 40 anos como empresário e visão de negócios no Brasil e no exterior, que me levaram a essa decisão. Veja por quê. As vantagens do multinível sobre os outros empreendimentos que administrei são enormes. Veja só. Baixo investimento de capital, uma rede que permite relações pessoais e não trabalhistas e controle total das operações pela internet de qualquer lugar do mundo. Fora isso, há muitas possibilidades de crescimento que dependem unicamente de você, da sua capacidade de trabalho, dedicação e vontade de participar dos treinamentos. Herbalife chega às casas de milhões de pessoas no mundo todo através de uma gigantesca rede formada por quase 2 milhões de distribuidores. Com pouco mais de 15 anos no Brasil, Herbalife é a empresa de venda direta com o terceiro maior faturamento no país e continua crescendo. A venda direta tem importante papel social e promove o desenvolvimento do país pelo alcance a todas as camadas da população. A categoria de suplementos nutricionais tem apenas 6% da fatia do mercado de venda direta. Isso significa que há muito espaço para crescimento. Exatamente, este é um dos setores cada vez mais relevantes para a economia brasileira. São milhões de revendedores autônomos que encontram neste mercado a chance de ótimos ganhos e satisfação profissional. No sistema tradicional, este é o caminho de um produto até chegar ao cliente. No multinível, como o da Herbalife, o produto vai direto da fábrica para o consumidor, através de uma rede de distribuição. A cada passo, você vai melhorando sua disposição no ranking e ganhando benefícios. Muito bem, e como é que se chega a estes estágios? Através de pontos mês a mês. Aí você diz, legal Chicão, estou interessado. Como é que eu faço para começar um negócio? Muito fácil. Você começa com um distribuidor, compra o kit, assina um contrato com a Herbalife e recebe um shake para começar a usar. Isto é muito importante. E quanto mais clientes você fizer, mais seguro vai se sentir para investir seu trabalho e participar dos treinamentos que lhe serão oferecidos. Vamos em frente. Existem duas maneiras de ganhar dinheiro com a Herbalife. Primeiro, pela construção de uma base de consumidores. Você forma uma carteira de clientes para quem vai vender regularmente. Aí você me pergunta de novo, tá Chicão, mas e quanto que eu ganho em cada venda? Boa pergunta. O seu lucro é de 25% em cada produto nas vendas do varejo e até 50% nas vendas do atacado. E tem a segunda forma, que ainda é mais interessante. É quando você constrói uma organização. Ou seja, a hora em que você e seus amigos começam a vender a Herbalife. Pronto. O início está dado. Você formou sua rede de distribuidores. Então o seu ganho aumenta através de royalties, bônus e prêmios anuais. E por falar em ganhos, olha que informação importante. A Herbalife tem o foco de seus negócios no distribuidor. Por isso ela destina 73% do valor das vendas a quem está no corpo a corpo com o consumidor. Portanto, o esforço vale a pena. Em todos os estágios você conta com o apoio da Herbalife. Nós garantimos 100% de satisfação dos nossos clientes. Não era uma força dessas que você estava esperando? Para mim, o Paraguai é um novo desafio. Uma oportunidade única de novas conquistas. E estou muito confiante no sucesso deste empreendimento. Quero agradecer o seu tempo e a sua atenção. Tenho certeza de que juntos construiremos uma organização com excelentes benefícios financeiros, vitalícios e hereditários. Que com certeza irão realizar os nossos sonhos e de nossos filhos. Obrigado, Mark Hills, pelos 50 quilos a menos. Abertura 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 Amém.